A BlizzCon é só os bagulhos da Blizzard, né? Eu me amarro, então eu acho legal pra caralho. É, pra quem se amarra... Eu sempre quis ir na BlizzCon, muito mais do que na i3, por exemplo. O Leon ia na BlizzCon antes de... Mano, existia Tube praticamente, velho. É verdade, o Leon... Caralho. Quando ele se chamava LReporta. É! De crer. LReporta? Deve ser eu não sabia, não. LReporta. É, o Leon era... Todo mundo teve um nome idiota de canal inicialmente, né, mano? O nome do meu canal era Comentando Cod. Muito ruim, né, mano? O do Monark era Randoms Plays Esquiterrado. Puta, mas isso sempre me incomodava, mano. O Randoms. Isso, Esquiterrado, né? E era aquilo, mano. Oi, eu gostava da tua intro. Rolava um baixo com slap rolando, tá ligado? Onde que tu pegou essa música? Cara, eu peguei num site de música fria, hein? É? É. E aí... Nossa, memórias agora. Lembrando eu cortando no Adobe, eu não sabia fazer a intro, aí eu peguei... Tu encurtou ela, né? Encurtei, ela tinha 10 segundos. Eu achava que 10 segundos era muito pra uma intro. Ó, teve um insight, mano. Porque isso era uma parada muito idiota, tá ligado? Todo mundo queria ter uma intro de 15 segundos. Sim. Puta bagulha idiota, mano. Tchau, tchau, tchau.